Mano, essa mina tá ligado, alucina Pate aqui no poço, pode ir pra aquele brilha Viver em Dubai, minha vida tá tranquila Manda contra, tá suave, só pra salvar o visa Meu pescoço tá pesado, chama a enfermeira Tá difícil, tenho ouro até na minha dedeira Lancei a goma louca, tenho até uma lareira Bicho que tô comendo, logo a enfermeira Moleque, pede licença porque eu tô gigante Tem quem fala que já tá sendo deselegante Sempre na minha vibe, tá ligado, extravagante Contando pra caralho, o dinheiro tá abundante Tentando dar de esperto, que moleque inocente Falando muita merda, vai ficar sem os dentes Lucrando pra caralho, sou muito sorridente No palco se destrago, tá ligado, eminente Cê liga na minha house, parece um harém Onde a tristeza pode ir pra que cê esquecem Brota na minha house, tem latifa e a de cem Só o do bom, pode ir pra que se fornecem Se liga na minha house, parece um harém Onde a tristeza pode ir pra que cê esquecem Brota na minha house, tem latifa e a de cem Só o do bom, pode ir pra que se fornecem Meu flow é sem limite, várias fitas ele permite Tá ligado, eu tô chique, tô com muito apetite Fala merda, toma soco Moleque, nem quero troco, muito show Fico rouco, pode ir pra que o pai eu tô Corre, corre nesse pique, porra mina Assiste liquidando fuga no meu jeep Trampa, trampa sem limite nesse jet Já tô louco, redjack já é pouco Tô comendo, tô guloso, nunca mais Nós toma bolo Gerando relatórios, pode pagar que eu tô rico Coitando um milhão, nem tô comendo milho Mina gasta muito o lucro, eu omito Perreco, fala, fala, porque tá fazendo isso Melhor ficar esperto, senão tomar sacode Os moleque é mó cena, não passavam kite Caixa abarrotado, vixe, nós explode Mina interesseira já lançou da maldade Se liga na minha house, parece um harém Onde a tristeza pode ir pra que cês esquecem Brota na minha house, tem latifa e a de cem Só o do bom pode ir pra que cês fornecem Se liga na minha house, parece um harém Onde a tristeza pode ir pra que cês esquecem Brota na minha house, tem latifa e a de cem Só o do bom pode ir pra que cês fornecem Mina, olha o peso da minha corrente Eles sentam atenta, não bate de frente Olha o meu boot, vai causar um acidente Caralho, mané, logo um doente Até ano passado eu não era ninguém Deixei minha vitória, eles privilegiarem Lindo que cê quer, tá ligado aqui tem Ice no meu dente, fiz eles brilharem Minha vida não sorteio, você sabe que eu te amejo, mina Eu não tenho freio pra sanar o meu desejo Mina falsa, eu odeio o emperreco Eu não creio, tô partindo sem atreio Porque eu nunca fico descanteio Não centralize o engenhar achei que eu te abenço, é maravilhoso